Olá, queridos amigos da Rede Vida, o perfume da Rosa Azul reflete sobre a escrita e a leitura. Um conselho popular diz, para entender o mundo, leia, mas para se entender, escreva. A leitura pode apontar caminhos e soluções que nos ajudarão a resolvermos os conflitos atuais. Conhecendo o passado, entenderemos melhor como os nossos antepassados viveram e poderemos construir a nossa própria temporalidade. O poeta Fernando Pessoa dizia, se escrevo o que sinto é porque assim diminuo a febre de sentir. O ato de escrever é terapêutico, quando escrevemos livremente sobre os nossos sentimentos, sem nos preocuparmos com a estrutura do texto e suas regras gramaticais. Exteriorizar o que está dentro de nós, expressar em palavras nossos sentimentos, facilita nossa compreensão e entendimento de como estamos vivendo. Pesquisas da Universidade de Baylor, nos Estados Unidos, comprovaram que pacientes com câncer tiveram aceleração na recuperação, quando passaram a escrever sobre as suas emoções. Mais do que um desabafo, o exercício diário da escrita é um ato de cura e um meio para se entender. Escreva-se o livro Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida Liberdade para construir um mundo melhor Tchau, tchau